Muito longe de ser ruim Mas eu era Eu fazia parte da galerinha que falava assim Isso não é Resident Evil Eu comecei isso, eu comecei cedo, né Já comecei no 4 já, tá ligado Mas tem momentos legais aqui, tá ligado A batalha com o Victorious Man é legal A batalha com o Krauser é legal A traição da Ada é maneira também Caralho, é que porra, não tem spoiler Quer dizer, vocês não jogaram, né Eu acho que eu contei um puto spoiler agora Olha o Fleet Eu sou